Olá, povo! Estamos de volta com o Super Mario Galaxy, então começamos o novo mundo, vimos o Mario e a abelhinha, e falta pegar a última estrela do mundo das abelhas, então provavelmente ele deve encontrar um boss agora. Grande Mau e Bugabum, então ele deve encontrar o cheque dos insetos. De novo, esses besouros estão atormentando as nossas amigas abelhinhas. Me conta os seus problemas. Ah, esses mande bug clã infestou nosso reino. Deixa aí com a mama Mario. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, bobos mandybuggers. Eles ficam bravos e somente podem atacar em uma direção. O que é isso? 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 Os vizinhos estão causando problemas de novo. Seria mais grato pela sua ajuda. Pode deixar comigo, dona rainha. Tchau, tchau. Ah, meu Deus! Corre! Morre, isso é perdido! Eu não posso cair na água. E aí, ele voou! Ele voou cada vez. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, ele tá bravo! Ah, ele tá voltando! Ah, meu Deus! 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 Senta aí! Ah, não vai para longe não. Vem para cá. Ah, água, botadeira. Pegamos a estrela e esmagamos o inseto folgado. Oh, sim. Grande Maul Bugabum. Uma nova galáxia. Oluma Faminta apareceu. Oh, não. 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 Não sei se eu vou para a Galáxia Doce Doce ou se eu... Oh, não. 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 Cacete 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 Eu não posso ir mais longe Não para aqui, a esquina está bem na esquina Não Cacete Perde uma vida E eu perco uma vida Caramba, quatro vidas Eu não tinha mais vida que isso Uou Ah, sacanagem, cara Olha o tamanho do negócio para pular Ganha uma vida e perca uma vida Cacete 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 Oh, aqui isso aí é sacanagem, né? Ah, o negócio... Ah, pô, aí é palhaçada, cara. O negócio de jogar a gente lá embaixo é palhaçada. Ah, pô, ele nem tentou pular, cara. 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 Ei, nós vamos voltar. É, volta a hora que você quiser, mestre, ele é nosso. Ah, pô, ele nem tentou pular, cara. 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 Ah, pô, ele nem tentou pular. 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 Eu não sei, é o Big Selequeiro. Ah, merda! Vamos, cara! Vamos, cara! Ah, você conseguiu! Mas eu não precisarei nem da ajuda do meu papai pra cuidar de você. Pegue eles, Megalag! Pisem neles com o poder do seu grande estrela. Tá, acerte? Certo-certo! O que foi? Tchau! Um, e... Tchau! 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 Vai, Mário, não fica só pulando, seu retardado. Ah, fala certo, eu estava lá em cima, tudo porque o Mário não pode experimentar. Não, vai lá, vai para frente, por que o Mário não vai para frente? Não, vai lá, vai lá. Não, vai lá, vai lá. Não, 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 vai lá. Ah, as bombas são muito burras. Ah, tem que virar minha cara, né, Jorge? Não, vai lá. 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 Uma grande estrela. Uma grande estrela. Não, vai lá. Não, vai lá. Não, vai lá. Olha. Não, vai lá. 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 Não, vai lá.